O Isael tem informações pra gente a respeito dos casos de covid. Conhecidentemente ou não, Isael Spindler, nas últimas 24 horas os casos de covid apresentaram uma redução considerável em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Realmente foi uma queda, uma redução drástica dos casos que nós vimos notificando diante do final de semana, onde foram 294 casos confirmados. O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira registrou apenas 16 casos confirmados para a covid-19. Seria motivo de alegria se os números de óbitos não fossem tão grandes também, viu, Ana? Quatro pessoas morreram, foram confirmadas no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira em decorrência da covid-19 aqui em Três Lagoas. Além desses quatro óbitos, um óbito também está sendo investigado, está na lista, aguardando resultados dos exames aí para apontar se essa morte foi em decorrência da covid-19. Então, o Boletim Epidemiológico de segunda-feira, lembrando sempre que esse boletim é divulgado pela Prefeitura de Três Lagoas diariamente, 16 casos foram confirmados. O que reduziu também foi a taxa de ocupação global no hospital. A UTI pública está operando em 80%, a enfermaria 46,8%, lembrando que são leitos públicos. No privado, também houve uma redução. A UTI está operando em 66,7% e a enfermaria 50%. Então, há uma redução aí, tanto nos casos de covid-19, quanto também na taxa de ocupação, né, dos leitos hospitalares. Infelizmente, novamente, né, números de óbitos, esses sim, não reduziram, viu, Ana? Vamos falar de vacinômetro. Vamos falar de vacinômetro. A taxa global de vacinados em Três Lagoas é de 33,51%. Pessoas imunizadas. Há uma diferença dos vacinados para imunizados. Pessoas imunizadas é que já receberam as duas doses e essa segue em 10%. Três Lagoas, até o momento, já aplicou 53.631 doses. Pessoas que já receberam a primeira dose, 41.312. E pessoas que já receberam a segunda dose, 12.319. Lembrando que nós estamos em uma campanha de imunização. Pessoas com 48 anos a mais podem procurar aí os postos de saúde para serem vacinados. Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades também devem procurar aí os postos de saúde para serem vacinados. E atenção, você que já recebeu a primeira dose no dia 3 de maio, deve procurar aí os postos de saúde para receber a segunda dose da vacina AstraZeneca. Se você já tomou a primeira dose da AstraZeneca até o dia 3 de maio, deve procurar os postos de saúde para tomar a segunda dose da AstraZeneca, que já está sendo aplicado. E sem falar também dos outros grupos prioritários que fazem parte do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, a qual é desenvolvido pelo Ministério da Saúde e deve ser seguido criteriosamente por todos os municípios da federação. Então hoje, 48 anos a mais, pessoas comuns podem procurar os postos de saúde aí para fazer a sua vacinação. Ana, está aí os dados do boletim Covid, né? Seria motivo de alegria essa queda drástica de 16 casos apenas confirmados, mas infelizmente os números de óbitos ainda assustam. E nesta segunda-feira, quatro pessoas vieram a morrer por conta desta doença que vem aí fazendo várias vítimas e trazendo pesares para várias famílias.